Hoje, 30 de junho, recebemos a notícia de que o Tribunal Superior Eleitoral forma a maioria e deverá convalidar nas próximas horas a inegibilidade pelos próximos oito anos do presidente Bolsonaro. Eu inicio dando o meu abraço, o meu apoio e a minha solidariedade a esse presidente que transformou o Brasil, que modificou o Brasil e fez com que esse amor ao país, essa vontade de defender valores que são caros à população brasileira tivesse organicidade, tivesse musculatura e tivesse capilaridade por todo o território nacional. Eu tive a honra, o privilégio e a oportunidade de servir ao Brasil e ao povo brasileiro ao lado do presidente Bolsonaro. E agora, como líder da oposição no Senado da República, tenho também uma responsabilidade maior ainda de defender esse legado. Um legado que, do ponto de vista econômico, recuperou a catástrofe que nós estávamos submetidos pelos últimos governos do Partido dos Trabalhadores, que legou ao país, em 2015 e 2016, a maior recessão econômica de nossa história desde 1948. Sem nenhum fator externo, sem nenhuma superveniência que não seja a corrupção e os equívocos do ponto de vista de tomar a decisão feita pelos governos do PT, que vitimaram, principalmente, a população mais pobre e mais vulnerável que eles dizem querer defender e representar. Nós temos uma missão, presidente Bolsonaro, de defender os valores que são caros à sociedade brasileira. A defesa da família, o amor ao Brasil e à nossa pátria, defendermos as crianças e a sua inocência, defendermos a vida desde a sua concepção, sermos contrários à descriminalização das drogas, trabalharmos efetivamente para que a população brasileira continue a usufruir das mudanças feitas nos últimos seis anos, defendendo para que os retrocessos que estão sendo postos e apresentados pelo governo do PT não tenham êxito no Congresso Nacional, mas, sobretudo, para que a direita brasileira, que foi despertada pela ação do presidente Bolsonaro nos últimos anos, continue unida. Continue unida e em torno desses ideais e dessas ideias. Porque as pessoas podem ficar pelo caminho, mas as ideias não morrem, as ideias não perecem, as ideias continuam porque elas foram incorporadas por uma parcela significativa da sociedade brasileira. Esse é um legado que nós vamos passar para os nossos filhos e para os nossos netos.